Oi gente, aqui é a Nai Fiddings e eu estou aqui no... O que foi? Eu estou aqui no Parque Vaca Brava com os meus lindinhos Aí eu falei com elas a gente fazer umas... Um tipo, Nai Responde versão ao vivo Diga um oi gente Olá, Yuri Olá, e você? Isabela Sara Felipe Essa é a Nai Fiddings Eu gosto de filmes que apresentam, tem alguns gênesis, tipo ação, terror... De filme? Eu gosto meio que de tudo, assim Eu gosto bastante de filme, não ação, ação de tipo... É, mas coisas assim mais... Ah, ficção científica, com um pouquinho de ação e coisas assim, sabe? É uma coisa que não é muito chata, eu acho, para assistir vocês... Acho que depende bastante do humor também, né? Então, para assistir as coisas... Por que a gente incentivou a começar a fazer vídeo no YouTube? Então, eu comecei porque uma amiga minha uma vez, porque assim, eu já estava começando a fazer maquiagem, já estava começando a ser maquiadora E uma amiga minha me pediu, porque ela tinha um blog, ela pediu, ah, mas você pode fazer uma maquiagem, sei lá, bem colorida, diferente, para eu postar no blog? Ah, posso, né? Aí, eu gravei Aí eu fui, criei uma conta no YouTube, isso foi em dois mil, no meio de 2010 Aí eu fiz, e foi a pior coisa, foi horrível Foi horrível, foi horrível Aí, de vez em quando, algum amigo pedia para eu fazer alguma coisa de tal jeito Aí eu fazia, ou postava coisas aleatórias no canal, assim, tipo, o meu sobrinho dando os primeiros passos Ou seja, coisas assim, aleatórias Aí foi quando eu fiz o vídeo de Anelina, que foi o que vocês conheceram E aí, deu resultado, assim, várias pessoas começaram a assistir e comentar, eu falei, ah, legal, por que eu não posso levar isso mais à série, né? E aí, eu comecei a fazer mais com frequência, assim, mas foi assim, foi meio aleatório Mas tem alguém que se apoiou? Ah, apoiar sempre tinha, sabe, assim, nunca me desapoiaram a fazer Ninguém falou assim, não, não faz, que brega, ai, que sei o que Sempre que eu postava, é, sempre que eu postava, lógico, os primeiros vídeos eram só meus amigos, né, que viam Mas tem todo mundo que fala, ah, vai, que legal, faz de tal coisa, faz de coisa X, faz, sabe Sempre tinha alguma outra coisa que pediam e acabavam me incentivando a fazer Mas nunca, acho que não teve ninguém que pegou e falou assim, ai, é... Desiste É, nunca teve, sabe, nada assim, também não teve a pessoa que foi, a que falou, tudo O Wilson me ajudou muito desde o começo, então assim, se for pra falar alguém que, nossa, me incentivou, foi ele Quais são as metas pra ficar na árvore da equipe? Eu espero, eu quero muito chegar aí sem mim, muito assim, e... E aí eu quero tentar diversificar bastante, sabe, porque eu sei que a maioria do meu público é por causa do cabelo colorido E eu não vou abandonar isso, então eu sempre vou continuar fazendo um código colorido para as coisas que gostam Mas eu também quero diversificar mais, porque tem várias coisas que eu gosto E eu queria poder falar em vídeo Tenho vontade de fazer mais vlogs também, comentando algumas coisas É, e eu gosto bastante de fazer tweet yourself Eu adoro que vocês falaram bem legal Ai, obrigada, nossa, fãs Ah, você fez as coisas, que legal Eu tenho vontade de tentar cantar A verdade é, a minha meta de 2015 mesmo, é entrar numa escola de cantos E aí eu tomar coragem pra começar a gravar vídeos de cantos do mundo Tem algum tipo de escuta de vídeo das vezes? Nossa, tenho Então, essa é uma das coisas que eu tenho vontade de falar também Coisas que eu gosto, tipo Cara, tem... eu li Dragões de Éter Que eu amo, que é do Rafael... Opa! O que, caiu? Caiu no chão? Não Então, tem os livros do Rafael Dracon Dragões de Éter Que é uma trilogia, que é muito incrível Eu li o livro do Batalhas do Apocalipse Que é do Eduardo Spoh Ele é muito bom, ele é brasileiro também É muito bom Tem os da Carolina Minhoz Que eu já até fiz uns vídeos com ela uma vez, na Bienal O livro dela que eu mais gosto é o Inverno das Sadas Que é muito legal também E agora eu tô lendo esse patachinho de carvão Que é do Apóstolano Todos eles são brasileiros E tem um que é o André Bianzi Que eu já li o set e agora eu ganhei de novo E eu quero relento Porque é de vampiros Eu tenho muita vontade de ler o set, só que eu nunca achei mais set O que é o set? O que é o set? O que é o set? Eu falei assim, nossa, eu gosto bastante Eu acho que eu poderia ir pra esse caminho Eu gosto de fazer cabelo Mas é que eu gosto de maquiagem Mas principalmente maquiagem artística É uma realização assim, sei lá Parece como se você estivesse em um... Vendo um outro mundo, sabe? Como se você estivesse... Ah, não sei É como se você estivesse criando... Uma coisa que tá na sua mente É, como se você estivesse criando um personagem Sendo outra pessoa, sabe? Ah, é tão... De realizar, sabe? Isso é tão legal Eu acho que eu gosto mais por isso mesmo Não é nada contra cabelo Então, eu gosto bastante de rock, no geral Eu sou bastante ecletica, eu escuto de tudo Eu escuto de tudo mesmo Menos fã Ah Menos fã que fagote É, no resto eu escuto, eu gosto de pop Você tem vontade de aprender a tocar algum instrumento? Sabe de tocar algum instrumento? Ah, eu tenho vontade de aprender vários Ai, gente, eu amo música Então, eu queria aprender... Eu queria saber tocar violino Eu amo violino Piano, eu acho muito Aliás, ela fez uma tentativa de tocar guitarra E ela tocou uma música inteira E ela tocou uma música inteira Knock, knock, knock on the door Aí eu aprendi a tocar Knock, knock, knock on the door Mas daí meu professor parou de me dar aula Meu professor te parou de dar aula Ou você que parou de dinosaura? Ele parou de me dar aula Deve ser porque ele tava te aguentando mais Deve ser Deve ser Qual é o começo da minha mãe? Deixa eu ficar vendo que eu tenho mais tempo Então, né, isso é uma coisa... Eu acho que assim... Eu comecei bem uns pouquinhos Porque assim, a mãe sempre foi doida assim também Então, ela nunca tive muito problema Ela fez minhas primeiras mechas e tá Mas meu pai, ele tem uma dificuldade grande ainda Em aceitar algumas coisas do cabelo Hoje em dia ele já aceitou Mas algumas coisas do cabelo Tem dificuldade E aí eu comecei bem uns poucos assim Sabe, eu fazia uma mechinha Aí quando eu ia retocar a mechinha Eu aumentava um pouquinho ela Aí ficou tipo a metade do cabelo Aí eu comecei a fazer umas mechinhas aqui em cima Assim, bem tipo um fiozinho aqui em cima Assim Daí eu comecei de cima pra baixo depois Aí ficou o cabelo inteiro Aí ele ia aceitando aos poucos, sabe Vendo, aumentando, sabe Até que ele foi aceitando um pouco mais Eu acho que principalmente Eles pensam, acho que não só com relação ao cabelo Eu acho que eles acham que o cabelo vai ligar a outras coisas É, vai ligar a tatuagem, vai ligar a piercing, vai ligar a drogas Eu acho que o maior medo são as drogas Aí assim, essa é uma curiosidade muito grande Que eu quero deixar registrada aqui Que você pode colocar pra todas as mães A Nayara, ela tem uma característica de caráter e personalidade muito forte E totalmente avessa qualquer uso de bebida, de drogas, de entorpecentes Eu sou careta, não uso drogas não Eu acho que alguém me perguntou quando eu comecei a pintar o cabelo Dez Dez Dez, dez Tava na quinta série Eu confundi com o primeiro rango E aí eu queria, porque eu queria, porque eu queria pintar meu cabelo de vermelho E ainda bem Daí eu fui na cabeleireira e falei Ai, tem que ser tipo vermelho Aí ela não pintou de vermelho, mas era só tonalizante E meu cabelo era loirinho Então ela passou a ir tolando com tonalizante em cima assim só Aí ele ficou, tipo, alguns dias vermelho e depois saiu Aí eu fiquei super frustrada Ela me enganou Eu não tô com cabelo vermelho Aí eu tava na oitava e eu pintei Eu tinha o cabelo loiro, né E eu pintei tipo a parte de braço assim de preto Eu não tô com cabelo A Nayara foi muito engraçada Então tem muita história que eu achava E que eu acho que ela não esteja muito engraçada Diz que o neném, ela mamava desesperada Dava 15 dias E ela puxava o pinto e ficava brava E deixava a minha perna Poxa, que eu acho que não era do jeito que eu ia Depois, logo no primeiro episódio Ela tomava a madeira E ela disse uma louva Pão do peixe Aí ela me olhou pra madeira Assim, que ela não põe E a madeira jogou longe Ficou, cruu, cruu Era por causa de você Aí a partir daquele dia tava ontem Aí ela era a Powerfield Ela ganhou a fantasia do Power Hyde Ela ganhou a bicicleta Ford rosa de seis dias e tudo Ela ganhou a fantasia do Power Hyde Aí ela ganhava carrinho A cara dela Ela ganhava carrinho de controle remoto Batinete Power Hyde Essas coisas Aí ela ganhava a Barbie também Mas aí a Barbie Ela cortava os cabelos E pintava os cabelos da Barbie Coloridos Você vai falar que eu amava? Fazia a rosca É Aí Um dia ela tá lá pintando Eu chego Que que é isso? Olha a Barbie amarrada no banquinho Que eu tinha um banquinho Com a cabeça de um negócio A Barbie amarrada pelos pés e pelas mãos Não sei se sim Que coisa não Era só um sequestro A Barbie foi sequestrada Quando ela tá aqui no Tec Viro Aí um dia lá na escola Fizeram a festa das Puxa, acho que o problema Que entortou um pouco o caldo Foi aí Enfiaram ela dentro do caldeirão E cozinharam Eu não sabia disso Fizeram isso comigo Aí ela chorou Eu não sei porque que a marinesa era É, venham Calma Calma Ai Não Não, eu acho que a gente vai ter que Não, eu sou um desastre Pera Vem Só dela Cadê elas? Falam pra elas falarem oi aí também Oi, gente Oi